Na aventura de hoje, a Ravena vai querer beijar o Homem-Aranha, mas ele já está comprometido com a sua namorada, Mulher-Aranha, e já tem o bebê, que faz parte da sua família. Então, pra ela conseguir o que ela deseja, ela vai enfeitiçar o Homem-Aranha pra que ele quebre todos os ossos da sua família, e assim, ela possa finalmente beijá-lo. Tá curioso pra ver isso aí? Então assiste o vídeo até o final, porque tá muito divertido. Ai, ai, mas que vida bela que eu tô tendo aqui nessa praia. O Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, vivendo aqui na praia de Los Santos, sem nenhum criminoso, sem nenhum, sei lá, velho, com tentáculos, atrapalhando a minha vida. Isso tá muito legal. Fala aí, mano, beleza? Você viu o bebê-aranha por aí? Ah, não sei nada, não. Ah, beleza. Ai, ai, tá, meu filho tá desaparecido por aqui, mas eu acho que tava na hora de eu encontrar ele e a Gwen também, porque... Quem tá ali? Ei, quem é você? O que é isso? O que é que você tá falando? Eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu não estou entendendo nada que você tá dizendo. Ai, eu voltei a ser eu. Você estava possuída e o que aconteceu com os seus olhos, Ravena? Eles estão completamente brancos. Ai, o que aconteceu com os seus olhos? Ai, eu fui amaldiçoada pelo alien do mal. Ai, o alien do mal. Caraca. Isso, e eu estou prestes a te amaldiçoar também, porque eu gosto de você e você tem olhos brancos. Eu não tenho olhos brancos, isso aqui é só a minha roupa, sua idiota. Ah, o copo é uma roupa das pessoas também. E chegou a hora, chega de conversa e você ser amaldiçoada. Que maldição é essa que você jogou em mim? Você vai levar a sua família pra cima de um prédio, pra cima de lugares altos e irá quebrar os ossos dele. Não, bruxinha, não. Volta aqui. Ai, caraca. Ai, eu tenho que levar a minha família pra quebrar ossos. Quebrar ossos, quebrar ossos. Galera, essa maldição foi uma das mais malucas que eu já vi na minha vida. A bruxinha das trevas chegou aqui no Homem-Aranha e acabou amaldiçoando ele pra ele quebrar os ossos da sua família. Mas por que será que a bruxinha quer tanto que eles quebrem os seus ossos? Não faz sentido. Bora ver isso agora nesse vídeo. Vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games porque tem três brincadeiras super divertidas todos os dias pra vocês acompanharem aqui com a Gasta Gang que são os meus melhores amigos. Então agora, bora ver esse vídeo aí. Ha ha ha! Eba! Minha maldição deu certo! Agora só falta aquele Homem-Aranha levar a família dele para o precipício! Todos irão morrer e eu ficarei com ele pra sempre porque eu sou muito apaixonada no Homem-Aranha desde quando ele fez o primeiro filme. Ai como ele é lindo! Salve, comandante e operante! Ha ha ha! Ele vai ser meu! É, eu acho que agora tá explicado. Ha 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 ha! Beleza! Tô chegando aqui aonde... Tá vendo a localização do meu filho. Agora por que ele tá na delegacia? Será que ele fez alguma besteira? Mão pro alto, vagabundo! Mão pro alto, vagabundo! É isso que eu vou parar! Eu vou acabar fazendo o que eu vou... Ai! Ai, 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 ai... Papai! O que que você tá fazendo aqui na delegacia... Na polícia da cidade? Eu sou o próximo policial da cidade! Mão pro alto, mão pro... Ai, 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 ai... Que isso, filho? Você... Eu bebi muito todinho! Você fez o quê? Eu bebi muito todinho! Ai, esse todinho que você anda tomando... Você tá pegando a minha... Ó, você tá de sacanagem, bebê. Você tem que tomar cuidado com o que você anda tomando, hein, garoto? Tem que ler o código de barra, quer dizer, a receita. Capitão Nascimento, Capitão Faria! Ó, o Capitão Faria lá, papai! Faria! Vai dar estrelinha ou você não vai dar estrelinha pro bebê? A minha alhanha! Hoje não vai ter estrelinha nenhuma, bebê! Tu tá muito doido, cara! Tu tá muito todinho! Eu tomei muito todinho, mas você tá bem robótico mexendo nessa tua... Que você deu o coach, né? Ah, é lógico! Eu sou policial! A gente, Faria, nunca deixa passar por despercebido, ó! Que que é isso? Ó, a boca, Faria! Ah! Eu mereço! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Muitas pedagas! Ai, tá aqui! Vai correr não, Faria! Ataquinha, levou um chute na cadeira! Agora eu vou aprender os vagabundas da cidade! Mal pro alto! Mal pro alto! Caraca, para com isso, bebê! Tu tá fazendo um monte de besteira aí! Olha o que que você fez com o policial! Meu Deus, esse bebê é muito maluco! Tá na hora dele tomar um jeito! Calma aí, toma aí, policial! Calma aí, vou ter que atirar nele aqui! Beleza! Prontinho! Agora tá na hora de tu tomar um jeito! Cadê tu? Cadê tu? Tá aqui, papai! Atrás! Olha pra cima! Ai, droga! Vou ter que subir aí! Vou ter que subir! Ah! Calma, calma, calma! Vai ter tudo certo! Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer com você? Ah, papai, o que? Eu vou atirar em você uma arma de maldição! E você vai querer quebrar todos os seus ossos! Então, vai! Uou! Funcionou! Eu ter melhorado o que eu tinha! Agora eu quero quebrar ossos! Quero quebrar ossos! Legal, filho! Vamos atrás da sua mãe agora, porque a próxima que vai quebrar e quebrar ossos vai ser ela! Eita, preula! Que bagulho doido! Filho, filho! Chegamos da sua mãe! Oi, amor! Calma, calma! Eu tô entrando o telefone, bebê! Então, eu tô aqui na frente da loja PSEUS! Juntamente com a Leopold! Eu tô querendo que você chegue logo, Uber! Ai, tá bom! Amor, por que você tá pedindo um Uber? Acabou o lançador de teia? É, meu amor, acabou! E eu tô querendo assim! Eu quero ser uma mulher mais normal, se é que você me entende! Ai, mas pra que se quer ser normal se a gente tem superpoderes aracnídeos que a gente pode sair soltando teias por toda a cidade e pulando pelos prédios? Ai, porque eu tô num momento que eu quero coisas diferentes, mesmo sendo normal, porque Ai, eu sou confusa, amor! Tá doendo minha cabeça! Ai, tá! Olha só! Eu vou te jogar uma bazuca da maldição! Você vai querer fazer uma coisa bem diferente! Quebrar ossos! Toma! Eu quero ser o quebra-ossos! Eu quero quebrar todos os ossos! Legal! Agora vamos pro topo do Maze Bank para dar um salto mortal e quebrar os ossos da família Homem-Aranha! Vambora, bruxinha! Tamo junto! Chegamos, família! Estamos aqui no topo do Maze Bank! Agora basta a gente quebrar todos os nossos ossos! Papai, quero quebrar todos os ossos! Amor, você consegue jogar o nosso filho? Porque ele não tem perninhas grandes o suficiente! Você tem aquela arma poderosa? Com certeza, meu amor! Deixa eu pegar ela aqui! Pega aí, amor! E joga logo o nosso filho que você vai ser o primeiro, bebê! Vai, bebê! Oxi! Eita! Uou! Ele não tá conseguindo! E ele é imensível! Nossa senhora! Eu já tenho uma ideia! Eu já tenho uma ideia! O que eu posso fazer com ele é com o carro! Eu vou entrar também pra irmos todos os ossos! Vambora! Vua porra, pessoal! Ah! 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 Uou! Vou bater aqui! Ah! 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 Eu quebrei... Duzentos e quarenta e sete ossos! Ah! Eu quebrei... 969 ossos. Ai, ai, meu plano deu certo. Ai, ai, agora eu vou poder beijar o meu Homem-Aranha. Ai, ai, meus ossos. Rafinho. Ai, achei que estava caído. Agora eu posso completar o meu plano. Ai, Ravena, a minha família inteira morreu. Não, o que você fez isso? Não, não. Galera, eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira de hoje. A Ravena está piradinha e acabou quebrando todos os ossos da família do Homem-Aranha. Mas no final das contas todos vão ficar bem. Enfim, tamo junto, até a próxima e tchau.